Agora eu vou entrar na outra ala aqui Há duas alas! Seiscentas músicas, agora é quinze. Não, se sim, me dô. Obrigado. Tá, obrigado. Aí, promoção ali, eu acho que é tipo uma polchete, né? Dezenove, noventa e nove, é no centro da tela. Aqui, ali é um tipo de polchete também. Aí, tênis Nike a partir de sessenta e quatro e noventa e nove, é no centro da tela. Esse branco, aí, ó. Ó, o preto e branco ali também, ó. Aí, mochila. Tamanho pequeno, oferta, trinta e nove, noventa e nove, ó. Opa, chique, bom. Opa. Aí, pessoal. Essa é um tom vinho, mais ou menos, né? Por aí. Trinta e quatro e noventa e nove. A outra aqui é rosa, cinquenta e quatro e noventa e nove. Aquela verde ali, ó. Quarenta e nove e noventa e nove. Mochilona bonita, hein? A outra mochila aqui também, ó. Azulada. Oitenta e quatro e noventa e nove. Essa outra aqui. São tamanhos pequenos essa aqui, pessoal. Ó, cinquenta e nove e noventa e nove, oferta. Essa daqui, ó. Preços especiais por aqui, hein? Olha lá, a bolsa pra mulherada também, ó. Tem a preta aqui também, ó. Trinta e nove e noventa e nove, ó. Ofertão até, ó. Essa preta, ó. Bolsas femininas, né? Aqui tem bolsas, mochilas. Tem tudo, hein? Tchau, 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 tchau.